MÚSICA MÚSICA Vai, vai, vai FIFA Irã! Boa! Vai chegar no Rio! Cláudio S Xin Não tem processão? Em? Tem, tem no sol Obre não! Tira a bola em trás Leva pro fundo, Vitor Não deixe passar Valeu, Vitor Ganha em cima Boa, Vitor Bora, Cranjinha Bora Vai, Cranjinha Marcação já, Marcelo Vai, Cranjinha Vai, Cranjinha Vai, Cranjinha Vai, Cranjinha Se tiver fechado, joga pra trás Não tenta em cima de todas Vai, Cranjinha Vai, Cranjinha Vai, Cranjinha Finaliza! Vai aqui em cima! Vamos, Pedro! Vai aqui em cima! Tiago, vai saindo de trás! Tiago, tem um espaço muito grande entre você e a linha do meio! Sai, Adam! Sai, Adam! Tem que ganhar! Tem que ganhar! Calma, calma! Entra, Gabriel! Abre o trago! Abre o trago! Roda! Padrão! Boa! Tem Caíque pra jogar aqui! Tem Caíque! Isso, David! Ganhou o bolo! Ganhou o bolo! Boa, Rian! Direto! Por cima! Vamos, João! Vamos, Bruno! Passa, Bruno! Passa, Bruno! Salva o risco! Ei, Adamo! Se for pra fazer longa, faz na diagonal! Faz na diagonal e tenta longa! Por cima da defesa daí! Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Quase uma agulha! Pintar, dobrar! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai pro fundo! Vai pro fundo! Vai, Victor! Vai, Victor! Pode sair da bola, Victor! Rian cobra aqui! Pode sair da bola, Victor! Rian cobra aqui! Cuidado a dele aqui! Vamos ficar na dele aqui! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Aí, Marcelo! Aí, Marcelo! Boa! Não, não, não! Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! Isso, Marcelo! Tira a bola, tira a bola, gente! Valeu! Valeu, Marcelo! Valeu, Marcelo! Rian, Rian! Quando perder a bola lá, se vem, não dá pra pressionar! Volta pra trás, deixa que o cara é do meio, vai! Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! Vai lá! Tu queres que é nóis! De novo aí, ó! É nóis a bola agora! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis, é nóis! É nóis, Marcelo! É nóis, Marcelo! Não, não foi por isso que eu falei! O Paulo, é que o Thiago é nóis, é nóis! Não é nóis, velho! É nóis, calma! É nóis, calma! Aí, Cardinal construiu! Aê! Vamos jogar a onda! É nóis, calma! Péu, ainda não é nóis! Se ama, é nóis! Dá outra bola aí! Tapa, hein? Capa, hein? Capa, hein? Capa, hein? Começou, conversou, conversou Recompõe, recompõe rápido, recompõe rápido Segura, segura aí Vamos brilhão, vamos brilhão Vamos brilhão, vamos brilhão Aproximou pra jogar Bora, bora, em cima, em cima, em cima Não deixa aí Tá louco, tá louco, tá louco Isso, pode, fica aí, fica aí Chegou lá, grilhão, chegou lá Vamos, tô ficando avisando, deixa mais rápido Isso, vai, vai, vai Vamos, vai, vai Vamos, vai, vai Vamos, vai, vai Atenção, Cláudio! Vai, Cláudio! Vamos, Marcelo! Vamos, Marcelo! Ainda bem que ele... Marcelo! Pô, a bola não tá murcha? Ela não tá murcha? Tá, olha a batida nela, parece que tá murcha Fica aí, fica aí! Fica aí! Vai! Thiago! Quer pegar mais tempo, sai? Dami! São Luís! Thiago, vai sair de trás, Thiago! Mais um ruim, Cláudio! Chegou, Andréu, chegou, Andréu! Vai, volta, 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 volta! Vai, volta! Não para, não para! Não para! Tá bom, nego! Vai, volta, volta! Vai, volta! Mais uma, daqui! Vai tão forte, cara! Calma, Daniel! Não vai! Não vai, não vai, não vai! Puxa, puxa pelo lado, puxa pelo lado! Vem ali! Vem ali! Vem junto! Vai vir! Tiago! Tiago! Eles estão jogando muito atrás Vem ali, rapaziada Vem! Força! Tão final! Boa! Vem lá! Vou deixar a gente Ada no Ibarg Ada no Ibarg Tá sempre subido Melhor não agora Ô Caíque Só que só Tem quatro aqui atrás Ô Barg Abre lá Fica na sobra lá Caíque Aproxima Gabriel Gabriel Vem! Joga Gabriel! Finaliza Caíque Boa! 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 Boa. Boa! 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 Bom! Boa! Bua! Luba! Boa! vorinho! Ganha, ganha, ganha Ganhou, ganhou Ganhou, Luquinha Vai lá, vai velha em cima lá, Caíque Otávio, Otávio Não, fica ali, fica ali Ô Gabriel, fica com a segunda bola, Gabriel Bora pra botar essa bola lá Bota essa bola ao lado Bota essa bola ao lado Bota, Gabriel, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota no meio Ei, Caíque Caíque, Caíque Ô Caíque, eles se posicionaram Faz ela lá e orienta a segunda bola Orienta a segunda bola Os caras aqui e a gente pega a segunda E aí, no pé dos caras, cê tem que abrir aqui a segunda Vai, Lula, vai, Lula, vai, Lula, vai, Lula Chegou, chegou, chegou Vai Vitor, fundo, vai, vai, vanga Alguém tem que ficar pra fora, é isso Eles não vão fazer a barreira ali, pô, o cara Brunô, Brunô, Brunô Sai de trás, sai de trás Sai, Caí Nós não temos o meio aqui, ó Ladrão, ladrão Joga lá também nessa mão Joga lá também Joga por dentro Joga por dentro A gente tá condicionado pra gente A gente tá condicionado pra gente Vai, Pedro, vai, Pedro Ô, Silvão, vai trocar lá Pode jogar Pode jogar Pode jogar Pode jogar Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, Marcelo, vai, Marcelo Omei, omei Boa, boa Boa Silvio, Silvio, vai trocar lá Vem, Rambam Pro senhor, não foi? Volta lá, meu senhor Silvio, vai trocar lá, Silvio Ah, tá bom Silvio, Silvio, Silvio Ô, Gabriel A gente tá jogando Já trocou Já trocou Ô, o que é isso? O região tem uma mão pra jogar nas galinhas aí Ninguém? Ninguém Corta a boca Vai, pijá Vai, pijá Vai, pijá Vai, pijá Vem, pijá Procura Procura E aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 Tira, tira, tira Sim, sim, sim Sim, sim Vamos lá, vamos lá Vai, cai, cai, cai Vai, cai, cai, cai Entra, entra Entra, entra Eu sou o que o Claudio está com dois Boa, azer Bora aí, bora aí, Azul Tira Puxa, Bruno, puxa, Bruno Puxa, Bruno Puxa, Bruno Bota no chão, ladrão É bom já, Bruno Bruno, no simples, Bruno No simples, Bruno Ah, ô senhor Você volta pra nós Estou ouvindo Pra tirar tem a segunda bola A segunda bola é nossa Finalista, Gabriel Tem que sair, tem que sair Atenção Nessa saída aí, Fortuna Ó Fica dois aqui, ó Um fica mais pra trás Ó, Rian Tá bom aí? Ó Tchau 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 Tá bom! É isso aí. Não desce, não desce. O senhor sabe que está ganhando no grito. Finaliza, Gabriel! Finaliza, Gabriel! Gabriel! Na mão! Nas costas! O cara foi penaltiado. Ele empurrou aqui. Não deixa cair, Tiago. Boa, garoto! Acompanha ele, acompanha ele! Na mão ali. Bem na mão. Não faz falta aí, não faz falta aí. Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir! Vai, meu! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vai! Cuidado! Fica pra sobra, não pra sobra. Essa bola não é bola cruzada. Tem que ir pra sobra, Gabriel! Essa bola não é cruzada. Aí, pra mão. Se tomou bem. Vai, vai, vai. . 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 Fica no 3-4-3 aqui, e o Jorge subiu. Bora, 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 bora! Caldinho, caldinho! Pode subir bem, Caldinho! Valeu, valeu, valeu! Volta, volta, recompõe. Recompõe a linha lá atrás. Perdeu a bola, tem que voltar rápido. Ei, Thiago, 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 leva um pouquinho mais. Essa bola vai dentro, essa bola vai dentro da área. Tá ótimo aí, tá ótimo aí, na linha do Thiago. Tá ótimo aí, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Com calma, Thiago, com calma! Neste! Tem, tem! Pode abrir! Vai, Thiago! Vai no Ramon! Vai, Thiago! Vai no Ramon! Tá novo! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Infantil, Zanon! Pega a bola, Zanon! Pega rápido, que eu perdi, cara! Pega a bola no pé agora, Pedro! Tem, tem, tem! Gabriel se levanta muito, tem camarada. Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... Tem, tem, tem... Tem, tem, tem... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?